Volta mais um pouquinho! Volta mais um pouquinho! Volta mais um pouquinho aqui! Colasso! Colasso! Valeu! Tá acabando, tá acabando já, tá acabando! Colasso! Pô, ele subiu bonito sozinho! Tá acabando também, ó! Ele já olhou pro... Já olhou pro... Colasso! Vai, só! É! Ganhamos na raça! Isso aí, isso aí! Valeu, galera! Gostei! Ganhou muito bonito! Colasso! Eu filmei o gol aqui! Filmei o gol! Filmei o gol! Valeu, Pedrinho! Deu, Felipe! Jogou muito! Vamos tirar uma foto aqui! Não! Cinco voltinhas! Tira uma foto aí! Vai! Cinco voltas no campo! Cinco voltas! Cinco voltas! Cinco voltas! Não, não, é você pro Pedro, rapaz! É no Ipiranga, é no Ipiranga! Não é você, Gustavo, não! Cinco voltas no Ipiranga! Cinco voltas!